Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje aqui na cozinha da Selma estou trazendo uma receitinha super deliciosa viu? Vocês já fiquem no vídeo que vocês vão amar essa receitinha. É um biscoito cascudo feito de tapioca, isso mesmo. Então se gostar da receitinha já dá like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, comente, compartilhe, tá bom? Bora fazer essa maravilha? Vamos começar a nossa receitinha pessoal. Aqui eu vou estar usando duas xícaras viu? De tapioca, aquela tapioca granulada viu? Aquela que a gente compra já para fazer tapioca. Vou mostrar aqui para vocês ó. Tapioca, massa para tapioca viu? Ela já vem hidratada. Agora mais a outra viu? Duas xícaras. Uma colher de sopa de sal viu? O sal também vocês vão experimentando viu? Vamos misturar aqui esse sal. Aqui eu vou adicionar duas colheres de azeite de oliva. Pode usar óleo ou manteiga. Agora aqui pessoal, eu tenho um ovo, uma colherzinha de chá de baunilha. Agora aqui eu tenho requeijão culinário viu pessoal? Mas pode usar aquele de pote também. Vou usar uma colher. Já coloquei uma, duas, agora vou colocar as três. Três colheres viu pessoal? Vamos misturar isso aqui tá bom? Vamos untar aqui uma forma. Essa forma minha aqui é de 22 por 8, tá bom? Vamos untar ela bem assim. Tô usando o azeite viu? Agora vamos colocar nossa massa aqui pessoal. Maravilha. Aí prontinho pessoal. Vamos ajeitar assim para ficar bem. Agora a gente vai levar para o forno que tá pré-aquecido a 180 graus. Gente, prontinho nosso biscoito cascão viu? Ele ficou 30 minutos no forno. Então eu coloquei numa forma, a forma minha era um pouco maior. Mas essa quantidade pode ser uma forma menor que ele vai ficar mais alto. Biscoito cascão viu pessoal? Ele fica com a casquinha bem durinha, bem crocrante mesmo. Olha aqui que maravilha. E o ideal é sempre comer ele quentinho. Por isso que essa é uma receita pequena viu? Então vamos deliciar com essa maravilha. Deixa eu dar uma mordida aqui. Escutou o barulhinho pessoal? Que delícia gente. Maravilhoso. Se tiver gostado dessa dica aí, inovar a receita aí, sair do tradicional, faça viu? Que vocês vão amar viu? Já se inscreva se não for inscrito. Ativa o sininho, opção todos. Compartilhe, deixa um comentário aí, tá bom pessoal? E fala também de onde que você está falando. Para mim saber até onde que o canal da Conzinha da Selma está chegando, tá bom? E um beijo no coração de cada um. Tchau!